Opa, vai fazer o concurso da PM São Paulo e tá boladão com a banca FGV? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e nessa videoaula de hoje, você vai desbugar a matemática da banca FGV. É isso aí, você vai destravar, você vai desbugar a matemática da banca FGV. Porque já sabemos, né? Já sabemos que o inimigo agora é outro, né? Saiu a banca Vunesp e entrou a banca FGV. E você tá aí boladão, né? Tá aí cheio de interrogações na cabeça, como é essa matemática. E essa aula justamente é pra isso, pra gente destravar, né? Pra gente desbugar e tirar esse medo aí da sua cabeça. É possível sim aprender a matemática da FGV pra passar no concurso da PM São Paulo. Então, pra começar aí a brincadeira, vamos interagir um pouquinho enquanto a galera tá chegando? Se você gostou do tema dessa aula, coloca um. Se você não gostou, coloca dois. Vamos lá, vamos interagir um pouquinho. Coloca aí no chat. Se você gostou, coloca um. Se você não gostou, coloca dois. O inimigo agora é outro. Vamos lá, gostou? Coloca um. Não gostou, aqui é democracia. Não gostou, coloca dois. Beleza? Enquanto a galera tá chegando aí pra assistir a nossa aula. E, claro, né? Vamos lá, claro. Isso aí, pô, não precisa nem falar, né? Senta o dedo no like, tá legal? Senta o dedo no like. Quanto mais likes, quanto mais visualizações tem o vídeo, maior relevância vai tendo o conteúdo. E assim, podemos ajudar mais pessoas, legal? Então, deixa aí o seu likezinho que isso é muito importante pra gente. Legal? Respondida aí a enquete, né? A galera que tá chegando aí vai respondendo. Vamos começar aí a brincadeira, legal? Vamos lá. É o que eu venho falando aqui nas aulas, né? Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Então, primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. Rapidex. Vamos lá. Você vai entender agora por que que no matemática pra passar o resultado é certo. Por que que aqui realmente os alunos aprendem matemática pra passar no concurso. Por causa da tríade do método MPP. Então, vamos lá. Rapidinho. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. O método MPP, ele tem como base três técnicas. Tá legal? A primeira delas é o método do I-50. Tá? A primeira delas é o método do I-50. Tá aqui, ó. Com a primeira técnica, o guerreiro aprende a interpretar as questões. Então, com a primeira técnica, o guerreiro aprende a interpretar as questões. E vamos ser sinceros. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí meio caminho andado. Por isso que o nome é método do I-50. Legal? Então, resumindo a parada. Com o método do I-50, você aprende a interpretar. Legal? A segunda técnica do método MPP é a técnica R. Tá? Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. O que que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Por que que você não aprende a matemática da PM São Paulo? Porque você é aquele aluno agoniado. Vamos supor que saiu o edital hoje. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar a última prova para resolver. Ou vai pegar um monte de prova da FGV para tentar resolver. É o aluno agoniado. Você não sabe nem andar e já quer correr. Por isso que você não aprende. É um processo. Estudar matemática nada mais é que um processo. E você já vai colocar isso em prática hoje. Assim que acabar essa aula, você já vai revisar imediatamente. Estudar, revisar e exercitar. É assim que você vai aprender a resolver as questões. Legal? Então, com a segunda técnica, resumindo. Você aprende a resolver as questões. A terceira técnica do método da MPP é a técnica 2080. Eu falo que a técnica 2080 é um complemento da segunda. O que significa 2080? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que o aluno aqui aprende. Porque aqui tem prática. Aqui você vai ter bastante exercício. O nosso curso teórico já parece um curso de exercícios. Ah, Marcão, não tem teoria? Não, tem teoria. É aí que está o pulo do gato. A teoria aqui é direcionada. A gente não fica aqui com aquele blá, blá, blá teórico lá da tia Teteca. Que você aprendeu lá no colégio. Aqui o papo é reto. Aqui nós vamos te ensinar a resumir, a passar na prova. Legal? Então, a técnica 2080 nada mais é que um complemento da técnica R. Legal? E você seguindo aí o método MPP, com certeza você vai chegar no seu objetivo. Que nada mais é que a sua aprovação. Então, cara, lembre-se disso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Legal? Agora que trocamos uma ideia, né? Sobre o método MPP, vamos dar início agora à nossa aulinha. Vamos lá. Vamos agora aplicar e aprender com o método MPP na prática. Legal? Essa aulinha de hoje é uma demonstração do que vai rolar no nosso curso específico da PM São Paulo. É um pouquinho do que nós ensinamos para a galera do nosso conteúdo pago. Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Tá legal? No finalzinho da aula, né? Faltando aí uma questão para terminar a aula. Nós vamos trocar uma ideia sobre o curso. Eu vou mostrar para você tudo o que nós oferecemos no curso. Caso você tenha interesse de antecipar aí a sua preparação. Porque eu não preciso nem falar, né? Quanto antes, melhor. Ah, Tim Marcão, eu quero estudar com vocês, mas eu vou comprar o curso faltando 3 semanas para a data da prova, para o dia da prova. Cara, não compra. Eu vou orar por você. Não compra. Porque não tem jeito. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. E trabalho duro. Aqui o papo é reto. Legal? Aqui o papo é reto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. E no finalzinho, a gente troca uma ideia sobre o curso. Legal? Beleza? Vamos lá. Primeira questão na tela. Olha aí. FGV. Ó, questãozinha da FGV. Soldado. PM São Paulo, ó. PM São Paulo, demora. PM Amazonas. 2022. Marcão. Pô, uma prova para a gente olhar. Para a gente já ter o norte, cara. Provinha da PM Amazonas. Tá legal? Acredito muito. Que a prova da PM São Paulo venha nesse time aí da prova da PM Amazonas. Então, aqui a gente pegou uma amostra. A gente pegou aqui algumas questões para a gente trocar uma ideia nessa aula de hoje. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa. Começando agora a nossa aula. Primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. E para interpretar a questão, você tem que usar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Para a primeira técnica. Sublinhar para interpretar. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Então, a primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Então, já fica com o mantra na cabeça. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Uma fila para vacinação se formou no posto de saúde. E nela estão Silvio e Mário. Sublinhar para interpretar. A fila tem 42 pessoas. Silvio está na frente de Mário. E há quatro pessoas entre eles. Sabe-se que o número de pessoas atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. O lugar de Mário. O lugar que Mário ocupa na fila é... Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha envolvendo aí equações. Só que, para facilitar a nossa vida, você tem que visualizar essa fila. Você tem que visualizar essa fila. Então, eu vou colocar aqui no papel, caneta e papel na mão. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no papel, eu vou criar aqui uma fila. E vou colocar, segundo as informações do problema, eu estou interpretando. Então, segundo as informações do problema, eu vou colocar ali o Silvio e o Mário nessa fila. Depois que eu colocar ali a fila, vai ficar muito mais fácil de resolver o problema. Então, vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Você é o aluno agoniado, por isso que você erra as questões. Legal? Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão através do método dos 50. Método dos 50. Primeira coisa. Estou interpretando aqui a questão. Estou interpretando a questão. Vamos lá. Para facilitar, eu vou criar aqui a fila. Vamos lá. Vou criar aqui uma fila. Vou criar aqui a fila. Criei aqui a fila. Aí, vamos lá. Voltando aqui no probleminha. Ele falou o seguinte, que a fila tem 42 pessoas. E Silvio, a primeira informação, Silvio está na frente de Mário e há quatro pessoas entre eles. Legal. Aí, eu vou colocar aqui. Silvio está na frente do Mário. Silvio está na frente do Mário. Silvio está na frente do Mário. E há quatro pessoas entre eles. Legal? Vamos lá. Interpretando aqui a questão. Método dos 50. Estou interpretando. Tem mais uma informação. Então, eu tenho que voltar aqui. Sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. Então, se na frente tem X, atrás só pode ter o dobro, que seria 2X. Legal? Ele falou isso aqui no problema, que atrás do Mário tem o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. Então, se tem X na frente, atrás só pode ter o quê? 2X. Legal. Montei aqui a fila. Já tenho aqui a minha orientação espacial. Eu já estou visualizando aqui a fila. Agora ficou fácil. Interpretei a questão. Interpretei a questão. Agora, eu vou resolver. E para resolver, eu uso a técnica R. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para resolver, eu tenho que montar a equação. Legal? Interpretei. Agora eu resolvo. A técnica R é para resolver. E para resolver, eu tenho que montar a equação. Então, acabou. Como é que eu vou montar a equação? Pô, ele não falou que tem 42 pessoas na fila? Então, se eu somar aqui todo mundo, tem que dar quanto? 42. Simples assim, ó. Zero trauma. Estou em Vegas, ó. Vamos lá. Somando aqui, ó. 2X. Ó. 2X. mais 4 mais 4 mais x mais 2 tem que ser igual a quanto? 42. 42. Por que 42? Né? Porque é o total de pessoas na fila. E esse 2 aqui, Marcão? Esse 2 aqui seria o Mário e o Silvio. Que também estão ali na fila. Você não pode matar as pessoas. Legal. Agora é só resolver. Aí ficou fácil. Virou matemática básica. 3X mais x 2X mais x vai dar 3X. 4 mais 2 6 Isso é igual a 42. 3X é igual a 42 menos 6. 3X é igual a 36. X igual a 36 dividido por 3. X igual a 12. Então, o X vale 12. Se eu tenho o valor de X, eu consigo matar a questão. Por quê? Olha aqui a pergunta. Ele quer saber o lugar do Mário na fila. Então, é só saber quantas pessoas tem na frente do Mário. Ó. X vale quanto? 12. Então, eu já sei que tem 12 pessoas na frente do Silvio. Aí é só somar. Ó. Quantas pessoas tem na frente do Mário? 12 mais 4 mais 1, tá? 12 mais 4 mais 1. 12 mais 4. 16 mais 1, que é o Silvio. 17. Então, com certeza, a posição do Mário seria 18, a 18ª. Ele ocupa a 18ª posição na fila. Então, olhando aqui as opções, o gabarito seria a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é assim que funciona. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Então, primeira questão foi para a conta. Passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Tudo da FGV, ó. Como eu falei para vocês. Só que essa daqui caiu na prova de oficial aluno da PM São Paulo. 2021. Tá? Mas cuidado quando você for olhar essa provinha, tá? Por quê? Porque tem coisas ali de matemática que não vai cair na prova de soldado da PM São Paulo. Por exemplo, logaritmo, exponencial, trigonometria, isso não cai. Então, você vai focar ali na prova só aquela parte básica, né? Regra de 3, porcentagem, razão e proporção, interpretação de gráficos, só aquela matéria que tem na prova de soldado. Beleza? Não vai viajar, não. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Pegando aqui a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor que janeiro de 2020. Deixa eu desligar aqui. Que estão me ligando aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos lá. De maio de 2020 para janeiro de 2021 houve um aumento de 45%. Então, no primeiro momento teve um decréscimo e depois teve o quê? Um acréscimo. É isso? O número de furtos de automóveis. Legal. Nessa cidade de 2020 de janeiro de 2020 para janeiro de 2021 com relação ao número de furtos de automóvel houve. Aí, vamos lá. Ficou muito claro para a gente interpretando a questão através do método dos 50 que é um probleminha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. então, método dos 50 estou interpretando então, interpretando a questão eu já sei que é um probleminha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Primeiro você interpreta depois você resolve. Agora, vamos lá. Agora eu vou resolver a questão. Aí entra a técnica R para resolver a questão entra a técnica R. Então, para resolver esse tipo de probleminha eu tenho que usar o CVM. O que seria o CVM? É uma técnica para você ganhar tempo nesse tipo de questão. O que significa o CVM? Vamos lá. o C é de faz a continha. Então, primeiro você vai fazer uma conta. Depois, você vai voltar uma casa. Você volta uma casa. E depois, você multiplica. Legal? Então, para resolver eu tenho que usar o CVM. Legal. Agora, família, é só executar. No primeiro momento foi 40% menor. Então, é menos 40%. No segundo momento houve um aumento de 45%. Então, foi 45% maior. Agora, é só aplicar o CVM. Vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa. Faz a continha. Menos 40 com mais 45. Vai dar mais 5. Legal? Matemática básica. Matemática básica. Você negligencia a base. Então, matemática básica. Beleza. Fez a conta? Volta uma casa. Só que quando você voltar uma casa, vai mudar os valores. 45% virou 4,5%. E o 40 virou 4. Só que quando você volta uma casa, você multiplica. Os novos valores. Menos 4 vezes 4,5 vai dar menos 18. Aí, um abraço. Mais 5 com menos 18 vai dar menos 13. Então, uma redução de 40 seguida de um aumento de 45 equivale a um único desconto de quanto? De 13. A uma única redução de 13. Então, olhando ali as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, o que você está aprendendo aqui é um pouquinho do que nós ensinamos lá para a galera que tem o curso da PM São Paulo. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Você está aprendendo aqui na prática o poder do método MPP. Que é possível você, de uma forma rápida e simples, aprender a matemática da PM São Paulo, da banca FGV. É possível sim aprender e ser aprovado no concurso. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente o método é poderoso, é eficaz, coloquei aqui para vocês um relato de um aluno nosso, tá? O Elton Roney. A nossa aula ainda não acabou, tá? Tem mais uma questãozinha aí para a gente resolver. Mas antes disso, eu preciso compartilhar isso com você, para você acreditar que o método funciona. E eu tenho certeza que muito em breve eu vou estar lendo aqui o seu depoimento. Então, dá essa moral aí, preste atenção nesse depoimento que é muito legal, esse depoimento vai te motivar. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar as pessoas. Um abraço, quero vocês na formatura. Agora sou PM São Paulo. Então, família, isso realmente não tem preço. Realmente, esse é o nosso combustível, essa é a nossa gasolina. Legal? Então, está aí o relato do nosso aluno mostrando que realmente o método funciona e você também pode ser aprovado. Você também pode ser aprovado. Olha aí, o Elton. Chegou aqui na mesma situação com você, de que você está agora, nessa mesma situação, com muita dificuldade, foi lá, comprou o curso dele e, cara, decolou. Está lá assinando a posse dele e, cara, e é isso aí. Sonho realizado. Isso pode acontecer com você? Pode. Para acontecer, cara, está aqui. nosso curso específico da PM São Paulo. Esse é o curso que vai transformar o seu sonho em realidade. Cara, já aprovamos vários alunos e esse ano não vai ser diferente. Tá legal? A pergunta, Marcão, o curso já está focado na FGV? Sim. eu vou te mostrar o curso por dentro para você ver que o curso já está atualizado. Que aqui nós temos a noção que estamos trabalhando com o sonho das pessoas. Então, aqui você pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos entregar um produto de qualidade para você. Isso você pode ter certeza. Antes de mostrar o curso, eu vou falar para você o que nós oferecemos. Vamos lá. Você comprando o curso, você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Marcão, para que o módulo de matemática básica? Para você não ter problemas como da questão anterior. Eu tenho certeza que a maioria de vocês ficaram com dúvida, vocês ficaram com dúvida naquele cálculo lá, com números decimais, naquela continha ali, menos 40 com mais 45. Essa é a matemática da tia Teteca. Então, a gente vai acabar com isso com o módulo de matemática básica. Beleza? Depois do módulo de matemática básica, vem o módulo de matemática completasso para a PM São Paulo. Depois, tem o módulo de raciocínio lógico, também completo para a PM São Paulo. porque, como a banca FGV, se ela seguir os padrões das provas de carreiras policiais, vai cair alguma coisinha assim de raciocínio lógico. Por isso que a gente já colocou lá. E, claro, você vai ter ali o suporte ao aluno. Você não está sozinho. É o suporte ao aluno tirar dúvidas. Você vai poder tirar dúvidas da aula e de questões. E vem os quatro bônus, como eu falei. Bônus 1, curso de exercícios da banca FGV. Bônus 2, cinco simulados no sistema Train Time com foco da banca FGV. O que seria Train Time? São simulados que retratam a realidade de prova, porque tem um temporizador, tem toda aquela coisa ali da prova. Parece que você realmente está ali na prova. Legal? Tem um temporizador, tudo bonitinho para você ter aquela sensação de prova. O bônus 3 é um e-book com 528 questões comentadas em PDF e o bônus 4 são 6 meses de acesso. Esse bônus é incalculável, porque você terá um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Então, família, se somássemos tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 24 e 31. O Júnior já está colocando aí o link do curso e o número do WhatsApp dele. Caso você tenha alguma dúvida, é só clicar. Ele já está colocando aí o link do curso. deixamos também aqui na descrição. Em algum lugar aqui embaixo tem também o curso. E, como eu falei, agora é com você. O valor é promocional. Quando sair o edital, a gente vai mudar o preço. Então, cara, está aí a oportunidade. Se você tem vontade de estudar com a gente, está aí a oportunidade. E agora, como eu falei, eu vou mostrar o curso por dentro para provar para você que tudo que eu falei é verdade. Vamos lá. Você vai entrar no seu curso, senha e login. Login e senha. Vai lá na área do aluno, vai ter o teu curso e você vai clicar em vídeo aulas. Aqui. Aí vai aparecer disciplinas. Está lá o curso de matemática básica, já está tudo na ordem. Você vai clicar, pum. Vai aparecer as aulas, por exemplo, clicou aqui, adição e subtração. Aí vai estar aqui a aula. Vai ter aqui o material da aula para você baixar. E como eu falei, você não está sozinho. Está aqui o suporte, tira dúvida. Você vai colocar lá o assunto. Você vai colocar adição e subtração. Mensagem. Mensagem é a sua dúvida. Aí você vai colocar aqui. Colocou lá a dúvida. Se tiver que anexar alguma imagem, também tem aqui. Beleza. E vai enviar. Vai enviar. Beleza. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Marcão, qual é o tempo para responder? Cara, a gente dá até 72 horas. Só que geralmente a gente responde no dia seguinte. No dia seguinte a gente já tira aí a sua dúvida. Legal? Aí você vai. Vai maratonando. Tem um curso de matemática. Colocar aqui as aulas para você maratonar. Curso de raciocínio lógico. Colocar aqui as aulas. E, como eu falei, curso de exercícios. Aqui, tudo focado na FGV. Bonitinho para você. O simulado. O simulado. Aqui está a correção de provas. Aqui a correção de provas. nas últimas provas da PM, apesar de ser a banca BUNESP. Mas é legal você dar uma olhada. Aulas do YouTube, material de apoio e algumas aulas ao vivo que a gente deixou aqui para vocês. Legal? Então, está aí o curso da PM São Paulo. Legal? Agora é com você. Qualquer dúvida que você tenha, entra em contato com o Júnior. Tá? O número do WhatsApp dele é esse aqui. 021 9702 99443. Legal? É só falar com ele. Recado dado. Voltamos aqui para a nossa aula. Vamos lá. Mais uma questãozinha da FGV da prova da PM Amazonas. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Em certo estado, a coordenadoria de missões especiais tem seu diretor trocado de 8 em 8 meses. A de operações tem seu diretor trocado de 10 em 10 meses. Sabe-se que em julho de 2021 as duas tiveram seus diretores trocados simultaneamente. A próxima troca simultânea dos dois diretores ocorrerá em... Então, vamos lá. Sem desespero. Primeiro, a gente interpreta. Depois, a gente resolve. Então, interpretando a questão através do método dos 50, você já sabe que o problema é sobre MMC. Como é que eu sei que o problema é sobre MMC? Vamos lá. Pela característica do problema. Sempre que você se deparar com uma ideia de tanto em tanto tempo, de tanto em tanto tempo, e que vai acontecer a próxima vez, ou seja, a ideia de simultaneidade é que isso vai acontecer a próxima vez, cara, o probleminha é de MMC. Então, já interpretei a questão, já sei que o probleminha é de MMC. Primeiro, você interpreta, depois você resolve. E para resolver, é a segunda técnica, que é a técnica R. E para resolver, eu vou tirar o MMC. Simples assim. Então, tirando aqui o MMC entre 8 e 10, para saber de quanto e quanto tempo isso vai se repetir, eu vou tirar o MMC. Ó, por 2 vai dar 4, vai dar 5. Por 2, vai dar 2, vai dar 5. Por 2, vai dar 1, vai dar 5. Por 5, vai dar 1, vai dar 1. Multiplicando, 2 vezes 2, vezes 2, 8, 8, vezes 5, 40. Então, de 40, em 40 meses, isso vai se repetir. Só que 40 meses, equivale a 3 anos e 4 meses. Porque 1 ano tem 12, então 12 vezes 3, 36. é mais 4, 40. Então, convertendo aqui para ano, seria isso. Então, quando é que isso vai acontecer a próxima vez? A primeira vez foi em julho. Julho de 2021. Foi a primeira vez. Então, daqui a 3 anos. Julho de 2024. 4. Só que foram 3 anos e 4 meses. Aí eu tenho que colocar aqui mais 4 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Legal? Então, em novembro de 2024, que seriam aqui os 4 meses, isso vai se repetir. Deixa eu sair dali para você visualizar. Legal? 3 anos e 4 meses. Então, em novembro de 2024, isso vai se repetir. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D. marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito, mas não vai embora. Quer ter acesso ao resumo? Ao resumo dessa aula? Com todas as minhas anotações? Quer ter acesso? Então, para ter acesso, é muito simples. Basta você entrar no grupo VIP da PM São Paulo. O Júnior vai colocar aí. Aí você entra no grupo, porque daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando o material lá para você. O resumo bonitinho com todas as minhas anotações. Está legal? E está aí a oportunidade de você antecipar os seus estudos com um curso de qualidade que já aprovou milhares e milhares de alunos para o concurso da PM São Paulo. E você, com certeza, será o próximo. Legal? Muito obrigado aí pela sua presença. Pedimos aí humildemente que você deixe aí o seu likezinho. Cara, e encha esse vídeo aí de comentários. Tá? Quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, maior relevância vai ter no conteúdo e assim o YouTube vai espalhando esse vídeo em uma linguagem nossa, ele vai espalhando o vídeo para mais pessoas. Legal? Então, família, é isso aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.